E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um pacote de pedestres Para vocês poderem estar adicionando naquela modificação de mapa favela resubd Então, deixa eu minimizar aqui O pacote vocês vão fazer download, ele tem aproximadamente 600 MB 645 MB, é até pequeno em vista com os pacotes que eu já compartilhei Então, você abre, tem aqui o banner, tudo Entra na pasta do mod loader e copia essa pasta para dentro da pasta do mod loader do seu GTA Igual eu estou fazendo aqui, mod loader, copiar e colar aqui dentro Aí vai ficar junto, tá vendo que eu já tenho aqui o mapa e os mods Então, agora temos os pedestres E aí, vou iniciar aqui um novo jogo Para a gente testar Então, os mods, a modificação desse mapa Eu já tinha feito com esse pacote Eu já tinha montado ele Só que eu tive que trocar algumas skins que estavam bugadas Colocar outras que não bugassem Esse pacote é compatível com o normal map Porque eu testei skin por skin Reduzi o tamanho das texturas dela Tentei deixá-los mais leve o possível, tá? Os autores das skins são... Não quero crédito de ninguém, tá? Só o pacote que eu mantive Então, mantém o crédito dos respectivos autores Das skins Então, não faça modificação Não editem Não façam nada que... Que vá violar os direitos dos autores, tá? Então, faça download o pacote E utilizem no seu GTA Se divirtam, tá? Para a diversão Então, vamos ver aqui os pedestres, ó Eu vou fazer melhor Eu já vou direto lá na... Demonstrar logo lá na favela, né? Depois eu tento mostrar rapidamente Que eu coloquei aí Para o vídeo não ficar tão grande, ó Mas eu já vim aqui, por exemplo Aqui na casa, ó E eu vou demonstrar aqui, ó Logo aqui na casa Ó, crianças Eu procurei variar bastante Tá? Temos aqui o cara aqui Com um fone de ouvido Bluetooth aqui Ostentando aqui Uma garrafa de cerveja Então, alterou todo mundo, ó As senhoras, ó Tá tudo conforme A modificação, tá? Que o certo para favelas É este pacote de pedestres Não é os pedestres originais De Saandras, tá? Essa cozinha aqui Eu montei com Com arquivos originais De Saandras mesmo, ó Tudo que tem aqui É original Do próprio Saandras, tá? Então, tem a senhora Crianças no quarto infantil Aqui, ó Fumando naguile Cigarra aprontando Fazendo coisa que não deve E olha aqui, ó O pacote aqui, ó Os pessoal aqui Conversando Sentado Coloquei aí Personagens famosos Aí também Tá? Vamos subir rapidamente aqui Pra vocês verem, ó Que tá tudo organizado, tá? As mulheres aqui Os homens Todo mundo Direitinho Tem o moleque aqui Jogando fliperama ali Tá? Bem legal, hein? Deixa eu sair daqui Depois vocês vejam aí Quem fez o download da favela Aí já sabe como que é isso aqui Muito top Sai da frente Sai da frente, mulher Fica enrolando na frente da escada Não Pronto Agora lascou Eita Boa de que? Pronto Ai meu Deus Agora enroscou aqui Pra não sair daqui Vai ficar aqui na frente da porta Sai da frente Sai daí E ó Vou demonstrar Temos aqui Gangues aqui Que eu coloquei, né? Os pedestres de gangue Pessoal sentado Novo aí, ó Até no velório aqui Tem um Não sei nem se alguém Chegou a vir ver as coisas aqui Eu acho que Não sei nem nada Pessoal no velório Tá Então vai tá bacaninha Aí ó Aqui onde fica aparecendo Animações com os pedestres Aqui Algumas missões aqui Também vai carregar direitinho As meninas dançando Aqui bacaninha Tá Ó O pessoal ali Conversando E repare que Com esse pacote de pedestres Não fica pesado no jogo Então ele consegue Carregar o Os pedestres Sentado nos bancos Tá Porque se for Muito pesado Às vezes Não carrega esse pessoal Sentado no banco Tá Então tem Tem alguns pedestres Que eu mantive Originais Em San Andreas Porque tem que manter Não foi necessário alterar A aparição deles Como alguns mendigos Eu mantive do San Andreas Mesmo Não adianta eu ficar Colocando perto O pacote Bem pesado Para pesar Para pesar Não pode Tem que ficar o mais leve Possível E aqui O pessoal dançando Fica direitinho Fica mais Agradável Do que os próprios skins Do GTA San Andreas Só aquele fogo ali Que é do Overdose Efeitos Que eu estava testando Outra modificação Então Eu vou Então vou Demonstrar aqui Rapidamente Todos os skins Que vão ter Aí qualquer coisa Se eu passar rápido demais Vocês pausam o vídeo Aí Pausa não Diminui a velocidade Do vídeo Tem a opção aí Nas configurações Do Youtube Para você diminuir Ou aumentar a velocidade Para vocês verem Tá Mas é muita coisa Senão vou ficar O vídeo vai ficar Muito comprido Só passando esses skins Aqui ó Então como eu disse Não é todos os skins Que vai ser alterado E todos Que estão aqui É compatível Com o Normal Map Tá Mas eu nem recomendo Se você usa o DirectX Aí 2.1 Igual eu Nem adicione Normal Map Que vai Vai ficar uma bosta O DirectX Já Faz esse trabalho Aí Muitos skins Muitos skins Coloquei pra que não Travasse o jogo É difícil Encontrar as skins Compatível Alguns eu mantive Originais Como eu já disse Esses skins Estilo do Brasileiros Aqui né Funkeiros Tentação Mulheres Funkeira Turbinada É difícil Mas Consegui montar Um packzinho Bacana Que dê pra Pelo menos Enganar Com crianças Senhoras de idade Senhor E tudo mais Eita Acabou saindo Aqui Peraí Volta Volta Aqui ó E daí vai Os policiais E É isso aí galera Beleza Então tá aí ó Pra vocês poderem Utilizar Os skins mais leves Possíveis né Para o seu GTA Aí ó Você vê que carrega Recarrega bem né Beleza Então galera Então Fui Tchau 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 Tchau